O senhor colocou no painel que a questão do setor de telecomunicações não é demanda, porque existem pessoas e empresas ávidas pelos serviços, mas sim uma questão de preço. O que é preciso fazer? Esse preço é por conta das operadoras, quer dizer, os serviços estão caros no Brasil, ou é também pelo somatório de serviços mais impostos? Realmente o que nós percebemos é que existe uma grande demanda para os serviços de TICs, tecnologia da informação e comunicação, seja no mercado de varejo, seja no mercado corporativo. Eu tenho tido a oportunidade de viajar o Brasil de Oiapoque ao Chuí, de leste a oeste, e pode ser a região mais remota do Brasil, eu vejo que todas as pessoas utilizam as facilidades hoje da internet móvel. O mesmo acontece com as corporações, sejam as pequenas, médias ou as grandes empresas, estão todos ávidos para os serviços de telecomunicações e TI. Então, o ponto que nós temos que solucionar é em relação ao preço, porque quanto mais acessível forem os nossos serviços, maior será a demanda pelos serviços de telecomunicações. Eu diria que precisamos ter um trabalho conjunto entre as operadoras, a indústria, o governo, seja pela Anatel, seja pelo Ministério, para que nós possamos ter uma precificação correta desses produtos e serviços. Eu posso dar alguns exemplos, por exemplo, se nós pudermos compartilhar a infraestrutura de telecomunicações entre as operadoras, Se a Anatel permitir, por exemplo, que nós possamos usar qualquer tecnologia para que nós possamos massificar a banda larga, isso sem dúvida nenhuma terá uma redução nos preços e um aumento na nossa demanda. Um exemplo de utilização de tecnologias diversas, Eu posso levar uma banda larga em fibras óticas com velocidade de 50 até 100 megabytes ou mais para aquelas regiões que têm uma demanda que necessite dessa velocidade. Em outros aspectos, eu posso utilizar uma DSL ou até mesmo uma banda larga utilizando a nossa infraestrutura de 3G, 4G, para quem necessita de 2, 4, 5 megabytes de velocidade. O mais importante nesse momento é que nós massifiquemos o uso da internet, porque massificando o uso da internet, depois nós partiremos para um segundo momento, que é levar a aumentar a velocidade. Sem dizer também que a Anatel pode possibilitar que nós utilizemos, por exemplo, os recursos que hoje vão para o Fistel ou para o FURTE, para que nós possamos prover banda larga e internet para as regiões mais remotas do Brasil. Algum tipo de composição também de troca hoje de obrigações que nós temos para telefonia fixa, para orelhões que possam ser empregados para a massificação da internet. E, por último, por que não pensar em uma tributação específica para que nós possamos otimizar essa maximização do uso da internet. Então, você perceba bem que são vários fatores que precisam ser trabalhados de uma forma integrada e muito bem coordenada pelo Ministério das Telecomunicações e, obviamente, que será regulamentado pela Anatel. Agora, eu afirmo, confirmo e ressalto. O mercado existe, o mercado está lá. O que nós precisamos é encontrar uma forma inteligente de prover os nossos serviços ao custo e a preço acessível a toda a população. Quando a gente fala de banda larga, de serviços de telecomunicações, vem a cobrança do ICMS, que é uma questão de Estado. Nós estamos no Rio de Janeiro, que está vivendo a crise econômica, que propôs, inclusive, aumentar mais a alíquota. Outros Estados já aumentam. Hoje, o ICMS, segundo os dados, os tributos correspondem 50% do valor da conta do consumidor. É porque é muito fácil arrecadar com esse serviço? Porque, quando a banda larga foi lançada, se discutiu isso. Não tinha receita da banda larga. Então, vamos ter um ICMS especial. E acabou não acontecendo. É preciso que o governo consiga juntar os Estados para resolver essa questão dos preços, dos tributos nos serviços de telecomunicações? É muito fácil. É facílimo arrecadar ICMS pelas telecomunicações. Por quê? Nós somos tributados na fonte e, inclusive, nós pagamos o imposto, nós, operadoras, por toda a inadimplência que existe no mercado. O que o governo precisa ficar bastante atento e articular com os Estados é que, pela primeira vez em vários anos na história das telecomunicações, a arrecadação de tributos do setor diminuiu. Por que que diminuiu? Porque nós temos uma questão de elasticidade de demanda e preço. Não adianta mais nós aumentarmos impostos para solucionar uma questão de fechamento de contas do governo, sendo que a população não tem recursos para consumir os nossos produtos e serviços. Com isso, o resultado é negativo, porque a arrecadação está diminuindo. O que nós temos que fazer, sim, é utilizarmos uma fórmula inteligente, fazermos conta e, utilizando a metodologia da elasticidade de preço e demanda, chegarmos à seguinte conclusão. Quem sabe não é preferível nós reduzirmos impostos, nós reduzirmos tributos para que nós possamos aumentar a demanda do consumo de serviços de telecomunicações. E aí, sim, talvez reduzindo um pouco a carga tributária, inclusive o ICMS, nós podemos arrecadar mais, porque haverá uma demanda maior. Agora, sem dúvida nenhuma, o governo federal precisa fazer um trabalho de articulação com os estados, porque nós temos estados no Brasil, eu vou dar um exemplo, o Amapá, o Acre, aonde hoje os tributos para os serviços de telecomunicações ultrapassam 50%. Isso é algo totalmente não razoável para um serviço essencial, como as telecomunicações, os serviços de TICs, principalmente nesse momento, o qual nós estamos falando, que precisamos massificar esses serviços, inclusive para aumentarmos a produtividade do nosso país, trazer mais produtividade para as empresas e maior conforto para as pessoas físicas que querem usar a sua banda larga móvel ou fixa para facilitar a sua vida. A internet das coisas ao futuro, como o senhor mesmo colocou, quer dizer, na verdade é o presente, porque a gente conversa, mas é o futuro. A internet das coisas também está passando por essa questão da tributação. Hoje, um dispositivo pagaria uma taxa de Fistel alta. O que é preciso fazer para que o Brasil entre no mundo da internet das coisas? A internet das coisas é o próximo passo da tecnologia e da informação. Primeiro, nós massificamos a utilização. Hoje o Brasil tem mais de 340 milhões de acessos móveis fixos. Enfim, hoje nós temos mais de um acesso per capita no Brasil. É muito importante que nós tenhamos uma infraestrutura de transporte de TI robusta para que a internet das coisas possa funcionar. Se hoje nós falamos de 340 milhões de acessos para pessoas físicas, quando nós falarmos de IoT, que é a internet das coisas, nós estamos falando de bilhões de conexões. Essas conexões precisam ter uma infraestrutura robusta para que elas possam funcionar de uma forma mais eficiente possível. E temos que também trabalhar na precificação e nos tributos da comunicação entre coisas. Porque não é razoável nós pensarmos em um ICMS para comunicação máquina-máquina, nós pensarmos num Fistel para comunicação de IoTs. Então, esta é uma outra conta muito importante que o órgão regulador, o Ministério, precisam trabalhar em conjunto com as operadoras, porque para massificarmos o IoT e para que nós possamos trazer o benefício para o Estado brasileiro, para o povo brasileiro, para o Brasil, nós temos que disseminar o mais rápido possível a utilização da internet das coisas. E o ganho do governo virá de outra forma, não virá na tributação desse serviço específico, mas virá através do benefício e o ganho de produtividade que o IoT trará para o Brasil.